Olá pessoal, neste vídeo iremos mostrar as funcionalidades e diferenças do Google Play e o Chrome Web Story. Antes de começar, curta nossos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as novidades em primeira mão. Sou José Cordeiro e você está no seu canal JPE do TV. Google Play é destinado a dispositivos Android e Chrome OS, enquanto o Chrome Web Story é voltado para extensões e aplicativos no navegador Google Chrome e no sistema operacional Chrome OS. No que diz respeito ao acesso, o Google Play está disponível no iniciador ou na barra de atalhos de aplicativos, dependendo do dispositivo. Quanto à instalação, no Google Play os usuários podem pesquisar o aplicativo, selecioná-lo e clicar em instalar. Uma pequena observação, alguns aplicativos podem não estar disponíveis no seu Chromebook por não serem compatíveis ou não estarem liberados, porém, alguns deles podem ser liberados pelo administrador, que nesse caso é a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Para essa liberação, basta enviar uma solicitação mediante um doc direcionado ao DTIC. Já para acessar o Chrome Web Story, o processo envolve o uso do navegador. Basta abrir o navegador e pesquisar por Chrome Web Story. Chrome Web Story hospeda extensões, temas e aplicativos da web para o Chrome. As extensões podem adicionar funcionalidades ou alterar a aparência e o comportamento do navegador, enquanto os aplicativos da web são, em sua maioria, versões otimizadas de site ou serviços para funcionar no Chrome. Para instalar, pesquise na loja, escolha o item desejado e clique em Usar no Chrome. Uma janela de confirmação aparece e ao clicar em Adicionar, a instalação é confirmada. Em resumo, o Google Play concentra-se em aplicativos móveis para dispositivos Android e Chrome OS, enquanto a Chrome Web Story oferece extensões e aplicativos para o navegador Chrome e o sistema operacional Chrome OS. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos do seu canal JP Edu TV. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto